E aí galera, vou compartilhar com vocês mais uma modificação aí para o seu GTA San Andreas Então eu vou demonstrar aqui no vídeo aqui do PC Que no vídeo anterior a este aqui, onde eu compartilhei aqui novas texturas e detalhes de veículos melhoradas Feito pelo Rickintosh, tá? Ele, o próprio autor dessa modificação, comentou aqui ó Que ele estava aperfeiçoando esse mod e ainda estava aperfeiçoando o mod, tá? Pode ser que venha outras versões aí melhores ainda do que esta Ele não manja de coding, mas se alguém conseguir fazer um mod Cleo Ou sei lá, que carregue texturas aleatórias nos carros Tipo as paint jobs, que são aqueles vinils tuning dos veículos Que altera a lataria dos veículos Que nem um Savannah, que dá para fazer aquele vinil tuning Que eu tinha demonstrado no vídeo, que está em alta definição Seria legal, porque assim ele faria mais interiores E os carros apareceriam com interiores de cores diferentes também aleatórios Tipo versões L e G Então, quando ele falou isso aqui, já vou Eu lembrei que eu tenho esse mod de fazer aparecer Pelo menos as texturas das pinturas paint jobs nos veículos Durante o jogo, na rua Quando um veículo estiver passando na rua, de algum pedestre ou de alguma outra pessoa Vai aparecer a pintura paint job naquele veículo Os veículos que contêm as pinturas, não é todos os veículos do jogo não Tipo só o Savannah, só o Sultan, só o Elegy Só esses veículos, o Slam Van, o Hemmington Todos os veículos que contenham texturas originais Aqueles paint job Eles vão aparecer E sempre é aleatório É um script Cleo muito simples Caso alguém manja mais aí Quiser pegar esse script Pode abrir ele, tudo ele vai estar liberado lá Vocês podem abrir ele com o Sun Builder 3 Tá? E conseguir fazer aparecer além das pinturas Fazer também aparecer as rodas alternadas Aquelas rodas originais do jogo Tipo alterar as rodas dos veículos Pra poder aparecer em veículos com partidas rodas diferentes Ia ser muito legal Ia ser muito legal Rodas, veículos com partes tunadas aparecer pelo menos com um para-choque Eu acho que tem como fazer isso Eu não me lembro Já faz tanto tempo eu não achei nada aqui Comigo e nem na net algo parecido Mas talvez alguém tenha Comenta aí, deixa nos comentários que eu faço um vídeo compartilhando aí Isso é uma modificação simples É muito bacana Os veículos aparecendo diferente do original do jogo Modificado, tunados Fazer os veículos aparecendo no jogo tunado já Os veículos originais E também os veículos compatíveis Eu fiz também aqueles modificados Que nem você baixa um... 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 Um lance evolution Que tem muito, né Tem muitas partes tunadas Os lance evolution Que dá pra tunar no jogo original Ele aparecer também no jogo Eu vou demonstrar Então eu vou deixar o link aqui, ó Na descrição do vídeo Vocês vão vir aqui na página GTA Evolution Aqui no meu blog Vão descer a página até o final, ó Tá na seção de parte tuning O Cleo Mod Porque aqui Eu coloquei nessa parte aqui Na página Porque aqui Vai ter modificações Que você pode estar utilizando Com essas partes tunicas Como novas cores Para os veículos Pra ficar bem mais bonito Que eu já compartilhei Aqui tem os downloads, ó As imagens Você clica nas imagens de download Tem Color Mod O Pimp My Car O modo de tunic Suspensão AA Então aqui você vai descendo Sempre descendo Utilizando o rolinho do mouse Vai descendo Eu sempre coloco Modos atualizados Fica sempre lá embaixo No final Como este Olha aqui Novas pinturas de pentijolos Tá Para nos veículos Nas ruas Então Aqui é o vídeo Se quiser eu ver o vídeo Que é esse aqui Que eu estou fazendo E o download Clica aqui no download Espero 5 segundos Como sempre Aqui ó No canto direito superior Tá Esperou Na setinha Abriu outra página Vem aqui ó A outra página Tá vendo Abriu outra Mas a página do download Tá aqui ó Volta aqui ó Fácil Já foi direto Aqui no MediaFail Fez o download Aqui em dois palitos Pode fechar as páginas Pode fechar Aqui apareceu Aqui o O arquivo para Extrair Com o WinRar Extraia Ok Abra sua pasta Do seu GTA San Andreas Que está aqui ó Tá Então Tem duas potinhas aqui Para confirmar Que é o Que é o Cleomod Que você está fazendo Download E olha aqui ó Dentro da pasta Cleo O arquivo aqui ó Muito simples aqui O script Cleo Copiar E colar Dentro da pasta Cleo Tá Se você quiser Pegar essa pasta Aqui também Opa Pegar essa pasta Toda aqui E jogar dentro De uma olhada E também vai funcionar De boa Tá Eu coloco ele Sempre aqui ó E aqui eu coloco E esqueço Não mexo mais Tá E iniciar o jogo Eu vou demonstrar Para vocês Como é que aparece Lá dentro Do No jogo Os veículos Conforme você vai andando Não é todos os veículos Que sempre vai aparecer Sempre vai ter um aleatório É bacana Sempre vai ser um veículo Aleatório Diferente E vai alterando Entre as Paint Jobs Que ele tiver Instalado no seu jogo Tá Então eu estou utilizando O pack de veículos Lá O pack de veículos Originais Originais Com O O Invert Um pacote de veículos Originais Com Funções De pisca Left E tudo mais Mesmo pacote de veículos A mesma coisa As texturas do Rickstone Rickstone Tá E aí vai ter que ir andando Aqui pelo Pela San Andreas Até ele começar a carregar Os veículos Tá As texturas Ó Vou dar um rolê aqui Pra ver se aparece Eita Algum veículo Já com a textura nova Ó Você tá andando de boa Né Eu acho que eu tô com Alterei aqui o tráfico Do veículos Em mix sets Dá pra alterar O tráfico Né Muitos veículos na rua Poucos veículos Eu utilizo mix sets Aí conforme eles forem Aparecendo no mapa Deixa eu ver Olha aqui ó Um veículo estacionado Já apareceu Tá Quem joga GTA San Andreas Aí original Sabe que esses veículos Não aparecem com texturas Assim ó Então olha aqui ó O Savannah Já apareceu Já Uma textura Paint Job Que ele tem originalmente Se você instalar Um veículo Através do mod Loader Aí Que não seja O Savannah A textura Vai cair em cima Do veículo Também Vai ficar Às vezes Pode ficar até Bugada Assim Toda troncha A textura Mas se você Se esse veículo novo Que você instalar Vim Air Com Paint Jobs Nova Que nem o caso Do 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 Lancer Evolution Que a maioria Todos vem Quando você faz Um download Você colocar Ele vai carregar No jogo Pra você Andar de boa Tá E além da textura Vai alterando A cor A cor original Do jogo O que o Ringstone Também queria Que ele dê uma ideia Boa É se tivesse Pra fazer Além das Paint Job E alterando As rodas Dos veículos Também aleatoriamente Pelas ruas Ia ser muito bacana Uma modificação Dessa Se alguém Manjar De fazer Pode Compartilhando Pode Dar um toque Que eu Faço um vídeo Pra compartilhar Também Peças Se tivesse Como colocar Peças Já apareceu Outro Savana Com a Paint Job Diferente Olha aqui Então todos Os veículos Que conter Paint Job Irão aparecer Aos poucos Pelo cenário Isso aqui Já é diferente E sempre Vai alterando As cores A textura Do interior Do veículo Que é a textura Do Rickstone E elas sempre Vão alterando Isso é bem legal Vai ficar bem Mais variado O jogo Se aparecesse Com para-choques Novos E tudo Ia ser muito bacana Cheguei aqui Perto Daquela lojinha Depois que você Compra ela Os veículos Da loja Que estão estacionados Também alteram As texturas Olha aí Os veículos Originais Olha só As texturas Novas Olha só Que legal Acho que é só Esse aqui Que está com textura nova Aqui o outro Aqui Savana Savana Veio parar Desse lado Do mapa Porque eu acho Que se eu não me engano Eu tinha feito A importação Dele Que você faz Lá na Doca Do navio Que você pega Com um imã gigante Tem que exportar Os veículos Aí eles Começam a se espalhar Pelo cenário É quando você exporta Os veículos E olha aqui o elegi Olha com uma textura bacana Você nem precisa Entrar na garagem Para Para colocar vinil Se aparecer algum Aí no cenário Você já vai Alterando E se você sair Voltar de novo Os veículos Já troca De novo A textura Lá Né Ao sair Vamos voltar lá Para ver se já Altera alguma textura Do veículo Na loja Não está parecendo Nenhum veículo Aqui na rua Alguma coisa errada Altera a cor Do veículo Também Além da Pente job Altera A cor Né Dos veículos Acho que não vai ter mais Olha aí Já apareceu outra Diferente Olha só que legal E é isso aí Galera Muito legal E é isso aí Galera Para finalizar Aqui na área De Las Venturas Veículos Também Com novas Pente jobs Que nem o dessa mulher Aqui Pega aí Para dar um rolo Também Por todo O mapa de San Andres Vão ficar Aparecendo Esses veículos Que contiverem Pente jobs Tá E é isso aí Aí é só vocês Zoarem aí Beleza Fui Pentenal Penteтив Pente PADE valid Pente 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.